Fekir recebe. Gol! Vem! Bola rápida! Que passe atenção! Gol! Insigne. Linda enfiada tem perigo. Gol! De olho no placar. Larrovic. Felipe Anderson. Gol! Deu boa bola, bola boa. Gol! Fácil, fácil! Livre pra todo mundo! Paiê! Olha, Caio, a alteração... Pelo menos pra mim não deixa... Gol! Gol! Pra voltar pro jogo! Deixaram o caminho livre pro Insigne. Pode partir pela ponta. Gol! Conduz a bola pro ataque. Fekir! Gol! Conduz a bola pro ataque. Fekir! Gol! Pro… Tchou! Tempo! Tchou! Dio! Tchou, tchou! 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 Tchau, tchau.